Conheci o pessoal aqui da Fazenda Esperança, em especial o Luiz. E o Luiz falou, cara, vim pra Alemanha. Vamos fazer um momento de música, de partilho com o pessoal aqui da Fazenda de Berlim. E aí, de repente, eu me vejo hoje, né? Em pleno meados de agosto, na Alemanha. Comemorando 10 anos, lançando um álbum, gravando clipes por aqui, fazendo eventos aqui, encontrando brasileiros aqui, estrangeiros, cantando uma música que elas nem sabem o que significa, às vezes. Vocês estão vendo ao fundo, onde tudo começou aqui na Alemanha, era um lixão. Era um estábulo pra gado, na época da Alemanha Oriental, da Alemanha nazista, da Alemanha comunista. E as pessoas não tinham voz, não tinham oportunidade, não podiam fazer nada, não podiam rezar. Então, começar a Turnê Nômade Europa 2022, neste lugar, é especial, porque a Fazenda nasceu voltando à essência da pobreza, da simplicidade. E hoje, pessoas nascem, ou renascem aqui. E é quase que como renascer, depois de 10 anos de carreira, você tem que ressignificar. Falo carreira porque parece muito artístico, né? Mas eu falo de vida mesmo, de missão, de estrada. Me sinto, ao mesmo tempo que músico, cantor e compositor, eu me sinto missionário. Então, esses 10 anos de vivência na estrada com a música, e vendo pessoas mudarem de vida com ela, me faz sentido. E estar aqui faz mais sentido ainda. Então, 10 anos de muita alegria, de muitas dificuldades também. Mas com muito carinho, a gente começa a Turnê Nômade 2022, aqui na Alemanha, na Fazenda Esperança. Como é que tá sendo a experiência aqui na Fazenda? Um desafio bem bacana, viu? Acostumar com a comida diferente, com o temperinho diferente, com a água diferente. A água é boa? A água é diferente. Hoje nós temos um show da tarde. Vamos lá, é LR 34? Olha lá, o André atrapalhando a sua vida já. É esse mesmo. LR 34? Já chegou aí, cara. Dá o play aí. Dá o play aí. Nós estamos trabalhando, homem está trabalhando. De todos os lugares, a sua casa, sabendo exatamente de onde veio e pra onde vai. Bem-vindos ao primeiro dia especial, 10 minutos. Vou liberar o teclado e você me diz os samples. Você quer menos ou mais, tá? Os samples vão entrar agora e você me diz. Você quer menos ou menos ou menos ou menos ou menos ou menos? Como, 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 que existe amor, tá? Hoje, hoje, só o barulho brilha, brilha, então, se o medo existe, o grão... Eu vou aonde o sol brilhar... Cielo, Cielo... Eu vou aonde o sol brilhar... Não faltará luz, a quem sonha Não faltará luz, a quem sonha Não faltará luz, a quem sonha E eu espero que os que já perderam o tempo Enquanto existir um lugar de paz Se não há um lugar de paz E nós temos um lugar de paz E nós precisamos encontrar 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 E nós precisamos ter acesso Para que a paz E você é fredesão. E você é sempre aqui. Você é em mim. Você é sempre me aberto aqui. Eu sinto você em mim. Eu escrevi do meu jeito. Por favor, pode ser. Não, o senhor vai ler com o filme, então eu escrevi do meu jeito. Aqui, olha o jeito que eu escrevi. Olha o jeito que eu escrevi. O jeito que eu falo. Não voa na mão. Não voa na mão. Tô pegando uma mão ali. Isso. Isso, como é que você faz? Boa noite. Boa noite. Super. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite então. Belelbem Andes de seguem aonde laugh. Boa noite . O veio. Amém.